Pronto, aqui é o nosso robô, detectando a distância do objeto com o sensor ultrassonde. Estou fazendo o teste aqui, estou testando todos os componentes do robô e agora é o vejo do sensor ultrassonde. Veja que ele está detectando 735 e a partir do momento que eu aproximar, ele vai diminuir aquela distância, vai diminuir. E se eu afastar, ele vai aumentar a distância. Então eu vou até afastar o robô aqui, olha, só afastar, olha, 13, olha, 14, vai para 15 agora, 16, pulo entre 15 e 16, beleza? Então o nosso sensor ultrassônico está funcionando.